E aí galerinha linda do meu coração, né? Tá piscando? É, não dá pra ver não. Sejam bem-vindos ao canal SalveMotovlog mais uma vez. Opa, aí. Meu amigo, esse filho da GoPro às vezes me incomoda, não? Tá apertando. Então sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SalveMotovlog e eu quero ver se tá piscando mesmo. Tá. Então tá geral. Então já deixa logo aquele like no vídeo, galera. E tô meio gripado aqui, mas vai assim mesmo. O vídeo de hoje vai ser a respeito de financiamento, consórcio ou à vista. Ou empréstimo, o que é melhor pra comprar uma moto. Beleza? E como eu comprei as minhas e como eu comecei. Então vamos lá. Primeiro vamos iniciar com... Você tem que saber pra que você vai usar a moto. Se é pro seu dia-a-dia, se é pra um passeiozinho ou outro. Se é pra trabalhar, tá ligado? Se é pra trabalhar nela, né? Com ela. Se é pra lazer mesmo e tal. Daí você começa. E consórcio, financiamento ou comprar à vista, qual o melhor? Claro, velho. Se você tem um dinheiro lá e pode comprar à vista, vai ser melhor, com certeza. Você não vai pagar juros no caso de financiamento e nem taxa de administração e tal. E outras coisas, outros encargos do consórcio. Vantagem de comprar à vista. Você vai ter um preço, vai ter um poder de negociação maior. Você não vai ficar devendo a ninguém, né? E tal. Mas aí entra outro lema. Esse dinheiro poderia ir pra outro canto, né? Então tem que ver muito isso. O que você poderia fazer com o dinheiro, entendeu? Investir em algo, sei lá. Fazer alguma coisa... Eita, coisa linda pra você, viu bebê? Que ainda leva multa aqui, que é cheio de radice, câmera. Então, você tem que ver justamente isso aí. Ah, pô, esse dinheiro tá parado, eu juntei, não sei o que e tal. Top, velho. Se você consegue juntar a grana pra comprar a moto à vista... Oxi, meu amigo, é o melhor que você fez. Só que não é todo mundo que consegue juntar a grana, né? Pra comprar uma moto. Eu mesmo não consigo juntar dinheiro, não. Nem a pau. Então, beleza. Uma vista, a gente sabe que é vantagem e tal. Se você quer que esse dinheiro retorne de outra forma, se você ia investir aí, na moto... Investir não, né? Gastar na moto é mais jogo. Você investir e tal, pra tirar mais dinheiro daí. Mas se não, se é só pra comprar a moto mesmo, então entra de cara aí e compra. E aí, de financiamento, né? Financiamento a gente já... Já parece que é empregado o nome de juros, né? Quando você fala financiamento, já vem o fumo. Então, financiamento consórcio, qual é a diferença? O financiamento, como já é conhecido mesmo, os juros dele é matando, velho. Se for de moto usada, é muito caro. Se for de moto nova, é um pouquinho menos, mas é muito dinheiro. Então, você vai financiar uma moto de 15 mil, você vai pagar na faixa dos 27 a 30. No total do financiamento. Então, tem que ter muito cuidado. Estude os prazos direitinho. Às vezes você bota em 36 de mil. E aí, se você botar em 42, fica 42 de 930. Então, não é futuro, né, velho? Você pagar um pouquinho a mais, e ter a moto um ano antes quitada, né? Bota aí esse um ano, vai pro final das contas. A desvantagem do consórcio é enorme, velho. É pra se torar. Juros são altos. A aprovação do cadastro é chata, é ruim. Às vezes tem que comprar o nome de uma mãe, de uma tia, de um amigo. Isso é um saco, velho. Isso é uma merda pro cara. O cara não ter poder de comprar no seu próprio nome é uma desgraça. Então, depois daí vem as vantagens do financiamento. A vantagem é que você chega lá, passa o cadastro, espera dois dias, três aí, sei lá, sai com a moto. A loja vai receber o valor à vista da moto, ou a pessoa que tá financiando. Então, acabe com esse negocinho de dizer que não, eu tô financiando e não tenho desconto. Existe seu desconto, sim. Afinal, você tá comprando à vista, a loja recebe à vista. Eita, pô. Olha o carro aí com adesivo, sabe o Motovlog. Quatro rodas oficial e sabe o Motovlog. Olha que top. Vou até bem pertinho. Top demais. Então, que massa, velho. Flagrar um carro assim de... Vou dar até uma buzonadinha. Você nem quer, vai. Então, galera. O financiamento tem essa vantagem, né? De receber na hora o seu bem. É massa isso. Porém, tem os juros. Consórcio, né? Consórcio, é... Você vai entrar num grupo em andamento, ou num grupo novo. E como é que funciona? Não tem juros, né? Mas tem uma taxa de administração que é jogada no plano e dividido em todas as parcelas. Ou seja, vai ter... Se você for olhar, vai ter acréscimo. Claro. Claro que vai ficar mais caro. Só que é menos que o consórcio. Um exemplo. Uma moto de 15 mil, no financiamento, você vai pagar 30. No consórcio, você vai pagar 24. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É menos que o financiamento. Então, a parcela é mais interessante. Geralmente, divide mais vezes do que o financiamento. É a taxa de aprovação, né? O seu crédito, a análise do seu crédito. É aprovado bem mais fácil. Você compra meio que de bolo. Entendeu? Não tem análise tanto assim. Mas tem uma parada... Eita, desculpa. Tem uma parada que ninguém diz. Opa. Desculpa, tia. Não vi nenhum. Tem uma parada que ninguém diz, ninguém fala. Que é quando o seu cadastro... Quando você é contemplado, o seu cadastro passa novamente por uma análise. E aí, pode ser... Pode ser que dê zica aí. No seu consórcio. Então, procura ver essas miudezas, essas... As letras miúdas do... Do contrato. Lê bem antes. Estuda bem o teu contrato do consórcio. Certo? No financiamento também. Estuda bem, velho. Tem como você antecipar a parcela. Reduzir taxa de juros e tudo mais. Então, vale a pena dar uma sacada. Vantagem do consórcio. É... Menor taxa, né? Menor... Menor juros em cima da parcela. Então, você vai pagar menos. Né? Por mês. As desvantagens eu já falei, mas as vantagens são essas. É... Opa. Passar aqui. Hoje eu tô sem o gentileza no trânsito. É... Você pode... Parcelar aí mais vezes. É vantagem. Você pode... Bom... Sim, a desvantagem. A desvantagem ainda é essa. É... Você não vai pegar a moto na hora. Tem que esperar ser contemplado. É... Os planos são escrotos. Eles botam um milhão de pessoas dentro. E só com... Um exemplo. Só dá sorteio de... Quatro motos no mês. Aí tem mil pessoas no plano. Entendeu? Então... Tem gente que pega sorte e tira no começo. Tem gente que pega em merda. Vai tirar lá na parcela 70, 60. Então, é um saco. Você pode também dar lance. É... O lance é legal. Mas... Todo consórcio novo, o lance é lá em cima. A galera... Faz já pensando em dar lance e tirar logo. Então... Tem um lance também que é... Que é legal. Você pode... Dar lance... É... E reduzir... Ou em parcelas. Aquele seu lance. Ou no valor da parcela, né? Então, é legal. A minha landing foi comprada em consórcio. Minha primeira moto foi financiamento. Pelo pé. Sem entrada, sem nada. Mas... O resto eu fiz tudo consórcio. Achei melhor. R1 também foi consórcio. Landa e tal. Então... Mas eu nunca tive paciência. Eu sempre prefiro o financiamento. É... Então, as vantagens são essas as vantagens. É... E é isso, velho. É... Por isso que eu falei no começo do vídeo. Que era importante saber pra que você vai criar moto. Um exemplo. Ah, velho. Eu tenho um carro. E... Eu ando de ônibus. Mas tá de boa pra mim. Eu não tô com pressa na moto agora, não. Ah, velho. Então você consegue entrar no consórcio. Entendeu? Não, eu quero a moto mais pra... Pra um lazerzinho, uma vez ou outra. Mas também não tô com pressa. Então... E não tem a grana também. Vai no consórcio. Vai no consórcio. Tenta juntar um lancezinho pra dar. E vai... E vai jogando. Entendesse? Se não, pô. Preciso da moto pra trabalhar. Surgiu uma vaga pra mim aí no emprego. Preciso da moto. Irmão, não. Pense em consórcio. Não. Não pense. Caia logo pra um financiamento. Pegue sua moto. Vai trabalhar. Vai fazer suas coisas. Tá com pressa também. Pô, velho. Eu quero ir pra faculdade. Quero ir pro trabalho. Tô gastando muito num carro. É... Quero reduzir meus gastos aí e tal. Então... Financiamento, velho. É... Ele não tem o dinheiro. É financiamento mesmo. Forma mais rápida. Se você parar pra analisar. Foi assim que eu comprei essa miudinha. É... Eu parei pra analisar assim. Quanto é que eu gasto de gasolina num carro? Por mês. É um exemplo. 600 reais de gasolina. Compensa. Você tem que se fazer essa pergunta. Com sua moto grande. Ou com seu carro. Faz essa pergunta. É... Eu gasto... 600 por meio de gasolina. Compensa... Eu reduzir... Essa minha gasolina do carro. Só pros fins de semana. Gastar. Um exemplo. Um tanque. Num mês. 200 reais. Esses 400 que eu tive de economia. Eu não consigo passar... Pagar a parcela de uma moto. Tá ligado? É... 400 reais. Você compra uma parcelinha de uma... Financiada. Você compra uma fanzinha. Você compra... Essas motinhas pequenas. Entendeu? Então o pensamento tem que ser esse aí. Comprou uma motinha pequena, velho. Você vai tá pagando ela. Entendeu? O... O bom é isso. O cara tem que fazer esse tipo de conta. Foi assim que eu fiz. E rolou geral. Então galera. É fazer esse tipo de comparação. Entendeu? Mas aí. Você tem uma moto grande aí. Que você gasta... 400 por meio de gasolina nela. Se você der uma encostadinha nela. E começar a andar numa pequenininha. Esse valor de gasolina você não consegue reverter. Entendeu? Manutenção e tal. Se você conseguir empatar. Já tá massa, pô. Você tá ganhando uma moto ali. Eu digo muito essa galera que vai comprar... Que vai comprar moto pequena. Às vezes compensa você ter uma motinha pequena. Às vezes você for botar numa balança. O risco. De você andar todo dia numa moto grande. Uma eventual queda. Um beijo. Tem um trancão que você leva na cidade. O gasto que você vai ter. Irmão. Você na hora. Você compra uma motinha pequena. Muito mais jogo. Tem as scooters aí e tal. Velho. Vá pra caneta. Pense direitinho aí com esse vídeo. O videozinho foi só pra... Ensinar algumas coisas a vocês. Espero que tenha ajudado. Que vocês aprendam algo aí legal. Beleza galera? O videozinho vai ficando por aqui. Deixa aquele like que você ainda não deixou. Compartilha com um amigo aí que quer comprar... Uma moto e tá pensando e tal. Eu acho que essas ideias... Dão ajuda né velho é o cara. Espero que eu tenha ajudado. Então valeu galera. Forte abraço pra vocês e... Tchau!